Eu criei um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Hoje foi meu décimo primeiro jogo seguido atuando e sou um cara que me cuido muito bem, tanto no clube quanto fora dele. Então me sinto inteiro fisicamente, fico me vendo muita gente recuperando a minha velocidade. Então eu criei um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas, todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. Eu mesmo sou um cara que não sou de dabote porque eu confio muito na minha velocidade. Fomos atrás de Paranaense lá, eu bati um pico, eu cheguei a quase 38 km por hora e muitas vezes a gente recebe críticas innecessárias. Mas faz parte do processo, nem Deus agradou a todos, não vai ser o Fabrício Bruno que vai agradar.